E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebide e eu tô aqui em mais uma parte de Pokémon Blue. Vamos para o ginásio, o sétimo ginásio. Vamos aqui. Não tem muito o que fazer aqui dentro, é relativamente fácil. É só você escolher o que você quer upar. Você quer upar quem? Eu vou upar o Alexander. Deixar ele mais alguns níveis acima, tentar deixar ele primeiro no 40. E não tem muita estratégia, é só você ir seguindo. Cada pessoa que você enfrenta, abre a porta para você continuar avançando. Então vamos aqui. Pokémon Blue Light, ok. Pokémon super difícil. Até que o nível está alto. Então vamos surf, pá. Toma, amigo. Crítico. Como se não bastasse. Se bem que Pokémon Sensei e Evolução é chato, porque você não vai ganhar um XP tão grande. Evolução você ganha sempre mais. Pronto, o Vulpix vai para o mesmo saco. Tô empacotando os Pokémons aqui. Falta só mais um. Nossa, ele... Você viu que o nível do Vulpix não foi tão baixo. Só que o XP foi muito menor, cara. Muito menor. Nine Tails. Agora o XP. Absurdamente alto. Espero, né? Eu sei que não vai matar de primeira. Porque... Por que matou? Desculpa. Eu não sei o que eu tô falando. Eu achei que não fosse matada. Outra vez, no vídeo passado, eu ataquei um desse jeito e ele não matou. Mas fazer o quê, né? Eu me rendo, senhor. Vamos para o próximo. Ah, vai. Oxi. E trava. É uma travadinha gostosa aqui. Esse aqui... Ah, esse aqui eu... Não sei se eu preciso enfrentar isso. Mas, de qualquer forma, eu vou me enfrentar, né? Estão aqui. Até porque, depois que você derrota o líder de ginásio, você não tem o que fazer. Não vai enfrentar mais os caras. Então, é bom que a gente, pelo menos, rouba um dinheirinho. Vulpix. Vamos lá. Alexander, tome o Psyche. O que você tá fazendo, Alexander? É, matou, né? Fazer o quê? Queria usar o outro, mas... Pelo menos agora... É, interessante que esse nerd não tem com os elétricos. Mas, eu acho que é um pouco mais temático esse ginásio aqui. Toma. Na cabeça. Já era. Quem vem agora? Nine Tails. Pô, esse negócio tá criativo, hein? Foi a mesma coisa de vez passada, praticamente. Toma de novo. Só que agora foi no dois Vulpix. E o Nine Tails. Beleza, já era. Só em termos de curiosidade mesmo, que eu tô dificilmente fazendo isso. Então, deixa eu mostrar aqui os Pokémons. Pera aí. Opa. Não, Pokémons não. É o Pokédex. 106. E fazer um corte pra eu mostrar a abertura. Pokémon, tem que pegá-los. Isso eu sei. Pegá-los com as bolas vermelhas. Oh, amizade. Juntos queremos que o mundo vá se fuder. Pokémon, tem que pegá-los. Isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser muito sem noção. Pokémon. Temos que pegar. Temos que enjaular. Pokémon. Pronto, voltando aqui. A abertura você deve ter visto, né? Não sei. E agora vamos para o próximo treinador. Nerd de quatro. Oh, amizade bonita. É uma coisa que eu não acho tão interessante. Quanto mais Pokémon, normalmente o nível é um pouco menor. Mesmo assim... Ah, sim. O que é que isso acontece na prática? Que eu vou gastar mais, surf. Só isso. Que é chato também. Olha, que coisa estranha. Eu matei um pônita nível 34. Ganhei muito mais XP. Para você ver como as coisas são. Acho que depende da raridade do Pokémon. Não sei. Porque pônita ganhei mil e cacetada, cara. Nível 34. Eu matei um vupix 36 e ganhei 400. Aqui o jogo não está seguindo uma lógica muito boa. Vupix. Ok. Não tem muito problema, amigo. Tome também. Isso que se eu quisesse brincar mesmo, eu estava com o... 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 Tony Blade. Porque esses Pokémon, eles costumam ter um ataque especial um pouco mais alto. E defesa baixa. Então... Nem ataque especial. Especial em si. Que é especial também é a defesa mágica. Defesa e ataque mágico. Então a defesa mágica um pouco mais alta. E a defesa física baixa. Então... Com Tony Blade ia ser uma festa aqui. Você não imagina a resenha que ia ser. Então... Mas eu estou só upando mesmo aqui. Alexandre chegar no 40, eu já mudo. Pegou. Beleza. Ainda bem que... Já aconteceu. Agora vamos variar. Voltar aqui um pouquinho. Aí vai abrir ali a próxima. Beleza. Cadê Pokémon? Deixa eu botar um pouquinho o Owen. Sei que... Aparentemente não tem muito a ver. Só que... Ele tem o Dig. Super efetivo. E o ataque de fogo é resistente. Ele é resistente. Ataque de fogo. Então vamos tentar isto. Nossa. Vai ser um nível maior agora, hein? 41. O Owen não está preparado para isto. Vamos ver se o Owen é rápido. Confuse Ray. Vamos ver. Funcionou. Está confusa. Legal. E tomando com a confusão. Perfeito. E toma um Dig. Aí a chance de tomar uma outra confusão é alta. Tomou. E finalizando com o Dig. Pá. Legal, cara. Adoro quando os planos acontecem do jeito que eu conto. Nível 38. Legal. É bom evoluir o Owen. Outra coisa dele não está muito bom hoje, né? Mas... Isso aí a gente vai vendo com o tempo. Mesmo assim ele é forte. Deixa eu ver qual é o próximo treinador. Se já é o líder. Ah, ainda tem uma esquina para... Ah, cara. Ainda falta chão, cara. Achando que já era agora. Vamos lá. Outro treinador. De Quatrito. E agora está vindo de um em um, né? Rapidash. Olha só. Cavalo de fogo, né? Vamos lá. Corre, corre. Na cidade grande. É... Está confuso. E toma debaixo da terra. Toma. Está confuso ainda? Não está mais confuso? Tem o Ip. Tá. Diminuou a defesa? Fire Spin. Fire Spin na sua mãe, pá. Fire Spin eu podia até aprender. Se eu continuar servando o Vulpix lá, pá. Lá para Deus me livre. É um ataque de fogo que tira pouco dano, mas prende como se fosse um wrap. É... Tem gente que usa certas estratégias, né? Bota, tipo, taca veneno no cara ou com Toxic e depois Fire Spin. Aí o cara fica perdendo dano do caralho por causa do Toxic e ainda sempre tomando fogo. Mas a estratégia é safada. Enfrentar mais um aqui. Esse é o meu ginásio favorito. É, também eu acho massa o ginásio de fogo. É... O Pokémon de fogo é... Para mim é um dos meus favoritos. O problema é que você demora para pegar. Então, normalmente, na maioria dos jogos de Pokémon, ou você pega no comecinho ou você vai pegar bem e bem depois. Então, pode ser meio chato. E aí, amigo, você é a minha... Não evolução, né? Minha antes de evolução é uma... Pré-evolução. Você é o pré-escolar. Toma no cu. Mas outro Grow Light, beleza? Eu vou ver quanto o Owen falta para upar. Que aí eu uso outras pessoas também, né? Take Down, não. Não vai funcionar comigo, porque... Não sei porque não funcionou. Mas, melhor para mim. E eu tenho uma maneira de ficar apertando direto o botão. Para ver se vai passar mais rápido. Mas não vai. Isso não é... Ilusão. Mas soube. Téc, 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 téc. Soube apertando o botão do controle. Hum... O Owen. Quanto é que ele falta para upar? Status ok, eu sei. 400, cara. Um Vulpix nível pai já upa. Ah, ainda bem que não é o treinador. Não é o chefe. Vamos enfrentar aí. O próximo Pokémon já evolui... Já evolui não, né? Já passa por 39. Aí eu já vou com outro aqui. É bom fazer isso para você ir evoluindo. Grow Light. Se seguir o padrão passado, ele vai dar um XP bom. De provavelmente... Hum... 700. Vamos ver aí se é isso mesmo. Grow Light já era. Vamos ver aí. 700, é isso mesmo. É porque eu acho que ele é exclusivo do Red. Aí talvez aqui dê mais XP, não sei. Vulpix. Tá, não preciso mais. Hum... Tony Blade. Cara, o Tony Blade está nenhum muito alto. O que deveria estar usando ele? Tomar barrigada, vai. Esse povo não vai sobreviver. Não merece nenhum Earthquake. Vamos ver se já é o chefe. Cair dependendo. Eu já mudo pro Pokémon ou não. Suba, sobe. É o chefe, é o gordão. No caso, não tem nada a ver o Blade com esse cara ali, né? Mas acho que é só pelo fato dele ser careca. Deixa eu botar o Tony Blade, que aí você vê o que é a sua. Seu idiota. Olha, tem umas entradas aqui. Tem só um cabelinho do ladinho. Mas quando você vai ver, ele é totalmente careca. Ele é magro. Não tem esse bucho. Ah, é bem diferente. Ah, não. Talvez tenha um... Enfim, eu achava que não tinha. Quatro Pokémons. Deve ser... Quer dizer, eu não lembro. Mas eu imagino que seja Grow Light, Vulpix... É... Ah, não. Deve ter Rapidash. Deve ter Rapidash. Eu achava que era Grow Light, Vulpix... Nine Tails e... E... O outro lado do... Grow... Eu esqueci. Era o Tomérico aí. Como é o nome? Não é Grow Light não. É... A evolução do Grow Light. Enfim, vamos ver se a gente acha. Se tiver, eu já sei qual é. Pony, então não. Não é. Pô, esqueci. Eu acho que... Não, não enfrentei. Mas eu procuro. Eu já enfrentei na vida. Ele. Mas... Rapidash. Beleza. Esse é um XP bom. Toma aí na cabeça. Stomp. Olha aquele golpe legal. Pena que não é mais forte. Acho que nem mata, viu? Que é a evolução. É, matou. Enfim, pico pra ele. Rapidash. E agora sim. Agora eu acho que é esse outro que eu tô falando aí. Ou é ele ou é o Giovanni que tem. Vamos ver. Arcanine. Arcanine. É, isso mesmo. Vamos mudar, cara. O Tony Blake tá no nível muito alto. Mata o... Ué, é meio estranho ele, né? Nível 47. Olha que nível alto. Não vai matar. Mas acho que uns dois surfs e finaliza. Ué, demora até pra baixar. Você viu que demorou, né? Super potion. Nossa, super potion. Tome outro surf. Esse é um pokémon difícil. Né? O cara usou super potion, cara. Usou hyper potion. Melhor, né? Não sei. Ah não, super potion. Eu não sei qual é o melhor. Não lembro. Acho que é o hyper potion o melhor. Hyper melhor que super. Acho que sim. Eu sempre me confundo por causa do hyper fang, cara. Hyper fang, super fang. Porque o hyper fang é pior. Mas eu acho que é isso. O hyper é melhor. Tem M38. Tem M Fire Blast. Até disseram. Pô, coloca o Fire Blast no Owen. Mas eu ia pegar agora. Não tem opção. Olha, dizendo que o Arcanine em ponta são os melhores. Ou seja, mandou o Vulpix pro saco. Eu me pergunto se no Red você enfrenta... Deixa eu tentar sair com o Owen. Se no Red você vai enfrentar Vulpix. Ao invés de Arcanine. Mas acho que não. Vamos sair assim que é mais rápido. E vamos nos corar. Pra você não achar que esse episódio vai ficar curto. Não vai ficar tão curto. Eu vou fazer outras coisas também. Não vou fazer só o ginásio. Também não vou fazer que nem um Koga não. Ali é sacanagem. Vamos agora pro ginásio do Giovanni. Que é o ginásio de número... É o oitavo ginásio. O oitavo ginásio. Vamos lá dar um cacete nele. E o legal é que eu tô realmente limpando o caminho todo. Então não tem muito pra que eu voltar. Vezes ou outras eu vou ter que fazer pra pegar um outro Pokémon. Mas normalmente não. Eu vou passar por aqui. Porque eu não enfrentei os treinadores. Eu vou enfrentá-los. Deixa eu só mudar de Pokémon aqui. Botar o Alexander mesmo. Alexander mata tudo. Ih, Pokémon aqui só tem um Tentacu. Tentacu. Tentanal. Tentanos, né? E eu vou sair cortando. Se eu enfrentar ele. Eu só quero enfrentar o treinador. Cadê o treinador? Já tem você, meu boy. Achei um. Vamos ver o que você tem aí pra eu matar. Papapá. Ah não, devia estar com ele. Porque se for Pokémon de água, não tem um ataque de choque. Devia estar com um Tent... Devia estar com um Old Nick. Poli Real. Então vamos usar o Psychic, né? Que já... Não tem muito como errar. Papá. Pronto. Já era. Beleza. Quem é o próximo aí? Tentacu. Vamos mudar pro Old Nick. E vou evoluir um do Old Nick mais ainda. O Old Nick eu acho que tá no nível maior, né? 44. Vamos usar o Thunder Shock. Botar o Thunder Shock na frente. Thunderbolt logo aqui, aí embaixo. Que aí eu não preciso ficar mudando de ataque. Sei que o Thunder Shock é mais fraco, mas pô, 30 cargas é melhor ficar gastando o outro. Sidra. Tá, não vou mudar não. E o 32 eu não preciso nem me botar o Thunderbolt, cara. Eu sei que você é evolução, mas não vai. Não dá pro cheiro. Já era. Agora eu tenho que lembrar de... Eu vou lembrar, já tô aqui, né? Pra mudar o Old Nick. Não. Jumentista. Não, peraí, cara. Olha quando eu fico fazendo essas burris. Old Nick. Beleza. Vamos ver se tem um treinador do outro lado. Tem. Ah, eu ia só ver de curiosidade, mas... Não achei que tivesse. Achei que poderia ter mais pra lá. O cara tava em triatlon, né? Lembra de triatlon é... Natação, carreira... Não, natação, bicicleta e corrida. E o cara tá na natação, então ele tá no comecinho ainda. Estário. Estário. Vamos ver se morre com o Thunder Shock. Provavelmente sim. Será que você tem Starmie também, amigo? War Toto. Legal. Não lembro de enfrentar o War Toto. Lembro de jogar com... Já era. Morreu aí com as asinhas do Capitão América. O Orelha, né? Nível 45. O Nick aí detonando. Olha, caramba. Que velocidade. Eu nem coloquei carbos nele, viu? Nem coloquei ainda. Se eu for pegando aí... O Alexander já tiver topado, aí eu coloco nele. Vamos ver pra cá. Até agora nada. Ah, tem um aqui escondido. Beleza. Todos os pokamões dele ele capturou no mar. Então ele tá fudido. Porque só tem 30 cores se você for nadando. Só tem um. Ah, sim. Aí tá certo. Aí tem um pokémon bom. Eu não vou nem subestimar. Vou usar o Thunderbolt. Nível tá um pouco maior. Estar minha evolução. Então assim, garante a minha vitória. E XP 1600. Cara, que legal. É. Vá mergulhar, vá. Ó, dois treinadores. Começar com o Gordinho. Esse Gordinho aí captura pescando, né? Vamos usar aqui. Olha só. O que é que ele vai ter? Gordinho. É, Sheldr. Lembrando que esse área de pescaria é a mesma coisa lá de Fuchsia. Então, pra você não achar. Nossa, quais são os pokamões? Deve ser o que? Sheldr. O que é o Gordinho? Estário. Crab. E o outro eu nunca lembro. Cloyster. Tome o Thunderbolt. Pó. Na tua cara. Só pra garantir. Isso assim, os pokamões que eu tava dizendo deve ser usando o Super Older, né? Eu acho que Goldin, ou é... Sei lá. Slowbro. Slowpoke. Vamos lá, vamos lá. Tem que tacar, você pega muito nadando, né? Outro pescador. De Araki. Seeking. Olha, até que não é tão área de Araki, né? Sempre achei o Seeking numa posição meio estranha. Porque ele não aparenta que tá atacando. Ele parece um Magikarp acrescido. Se bem que o Magikarp já é grande, né? O pessoal acha que é pequenininho, mas tá lá pro Magikarp. Assim, não deu pra ver, né? Deixa eu ver se dá pra ver na tela. Grande. Pelo menos no desenho, né? Mostrava que era grande. Goldin. Eita. A tua evolução não sobreviver, tu vai conseguir. Toma o Turner Shock pra não gastar Turner Bolt. Nem merece. Crítico é. Desculpa. Já era. Pan Pororam. Vamos ver se tem algum treinador do outro lado. Vamos ver se tem algum do outro lado. Deixa eu ver nadando aqui. Cadê? O Alexander tá... Ele tá no meio, cara. Pra cá. Vamos ver se tem algum do outro lado. Não, não tem. Então vamos subir. Pra cá. Nada. Vim pra enfrentar. Acho que acabou, hein? Achei. Finalmente. Um babaca aqui. É, eu acho que foi o que ele falou que o oceano limpa o corpo e a alma. É, espero que esteja limpo esse corpo. Um que tá meio... Sidra. Tô com a mão meio instigada. Tá doido o Sidra. Tome um Thunder. Tá no choque. Vamos subestimar. Vamos ver se mata. Eita, cara. Matou. É, que pena. Quem é agora? Ó, nível 46. Nossa, tá ficando muito forte. Quem é agora? Tenta cruel. Tenta cruel. Eu ia até mudar, mas olha que posição de macho. Tô montando de boot. Dá vontade de cá pra capturar. Só pra ficar... Só pra ficar de boa, né? Já era. Deixa eu ver aqui. Esse idiota, vamos ver. Olha, tem mais um negócio ali, ó. Tem como se fosse uma ponte ali. Um ponte não. Uma plataformazinha, né? Ô, amizade. Quem é você? Esse cara foi aquele que eu enfeitei em 1950. Vamos lá. Tenta cruel. Tá no choque. Já era. Sem muita conversa. Não tem muito problema. Então... Eita, cara. Eu esqueci de habilitar as animações nos treinadores, né? Eita, desculpa aí. Eu realmente nem lembrava. Tava pensando agora nisso. Mas aí, quando for o Giovanni, eu boto. Não é a mesma... Mesmo vídeo, teoricamente. Tenta cruel. É, você pegou o Pokémon chato, hein? Mas vamos fazer jogar com o Old Nick. Pronto. Acabou? Acabou, né? Tá... Tá... Mas ainda tem outros treinadores ali em cima. Ó, tem esses aqui, ó. Wiki mesmo. Pera aí. Deixa eu mudar aqui. Botar o Batata pra treinar também. Que os outros vão se ferrar, né? O Owen se ferra. E o Tony Blade se ferra contra a água. Então é melhor, pelo menos... Esses gordos... Gordinhos aí, provavelmente não vão ter tetaculo. Caramba, ele tem seis Pokémons. Ah, tá. Não vai me dar muito XP. Então deixa eu gastar pouco aqui o Mega Drain. Pá. Se bem que o outro tem mais carga, né? Então eu não vou ficar usando o outro mesmo. Não vou ficar usando esse, não. 115, bicho. Chato isso, hein? Gastar o Cut. Será que já precisa se não matar? É, tá matando. Eu não vou gastar o Cut, então. Preciso gastar o outro, não. Aí no final vai ter um Guiarados. Só de sacanagem. Odeio o Pokémon treinador assim, bicho, cara. Detalhe que o Magikarp, acho que no Neo 27, já pode... No 20, digo. No 27 ele tá agora. No 20 ele já pode evoluir pra Guiarados. Ele não tá evoluindo. E ele não aprende nenhuma técnica além do Splash. Talvez teca ou bem mais pra frente. Não lembro. Mas... Eu posso usar o Cut. Mesmo que não mate, ele não vai fazer nada. No próximo ataque eu vou e mato. Tem pra onde correr crítico? Nossa, que difícil. Cadê? Tem mais um. Magikarp de novo. Nossa, que difícil, hein? Vamo lá. Tome outro Cut. E agora certamente vai ser um Guiarados. Eu duvido que seja o Magikarp. Aí é o cara muito burro. Ah. Só que faltava um negócio de... De anti-vídeos aqui aparecendo pra... Mas não tá atrapalhando o vídeo não. Tem uns problemas aí, blá blá blá. Magikarp de novo. Cara, eu vou morrer com estilo. É resolvido, pá. Pô, bicho, como é que você tem seis Magikarpos, cara? Como é que você é filha da puta nesse ponto? Eu não ganhei nada de XP. Olha. Somando seis, é seiscentos. Pô, eu tive trabalho na porra. Gastei seis técnicas. Pá, pá, pá. Cara, me deu um Pokémon bom, pelo menos. Vai, por favor, cara. Por favor. Pokémon porcaria, não. Quatro. Sikkim. Beleza. Já tá bem aí. Já não vou subestimar. Já vou usar o... Resolif. Porque eu sei que ele pode ter o PEC. Aí vai ser super efetivo contra mim também. Já morre de cara. Beleza. Crítico. Normal. Tem uma chance de crítico alto mesmo. Aqui é o próximo Goldin. O Goldin aqui não vai sobreviver mesmo. Beleza. Nível 28. Pá, morreu de novo. Tem pra onde correr. Já era. Batata 666. Batata do capeta. Outro Sikkim. Beleza. E provavelmente outro Goldin, se for no mesmo padrão. Prome Resolif. Pá, de novo. Opa. Essa minha tá demorando mais aqui do que no Ginásio do Blade. Nível 42. Beleza. Ó, o Pando aqui. Você vê que a velocidade não é o forte dele. Mais especial e ataque. De boa. Toma. O legal é que essa geração especial tanto é ataque especial quanto é defesa especial. Então fica um bônus. Os próximos você vai ver. Da segunda em diante você vai ver que é um divisor de águas. Nesse sentido. Pronto. Já era. Damn. Vamos mudar agora pro Nick de novo. Porque realmente eu quero perder tempo com o Tentacolo. E... Ah, peraí. Sofá. Pronto. Vamos lá. Nadando. Procurando alguém. Treinador. Achei um treinador. Ah, não. Ali é a borda. Ali é a borda. Então eu já cheguei praticamente, né? Deixa eu só garantir aqui. Eu vou fazer um corte e já volto. É, realmente não tem mais ninguém. Vamos só pra cá. Voltando aqui, né? E pra parte de Palette. Mas primeiro... Assim, aqui é Palette, né? Mas... Deixa eu ir aqui pra Viridian. Que é esse o ginásio do... Do Giovanni. Por que pareça, né? O primeiro... Cidade que não tinha nada. Mas é aqui que você vai enfrentar o último ginásio. Que tava fechado antes. Agora ele tá aberto. Ao público. Beleza? Agora é só lembrar algumas coisas. Primeiro... Espero você de novo. Primeiro vamos liberar aqui. O... O amizade. Liberar o quê? Não, calma. Bota a animação. E vamos lá pro ginásio. O ginásio é ali na direita. Mas eu preciso... Subir um caminhozinho aqui. Pra depois chegar lá. Aqui. Pronto. Agora vamos... Eita, o velho safado tá ali do outro lado. Pra rodear. Que que cê quer? Que que cê quer? Ah, o líder retornou, né? Porque é o Giovanni. Ele foi spoiler. Mas spoiler merda, né? Vamos ver aqui. Os treinadores a gente enfrenta... Meio que na resenha, assim. Tem que ser essas giradas aí. Deixa eu pegar aqui o... Eu não lembro quem é pra matar ele. Deixa eu botar o Alexander. Eu acho que é Pokémon terrestre, venenoso. Não lembro realmente. Lembro o Giovanni. Que ginásio é. Mas aí não vai ser muito problema, não. Vamos ver aqui. Cara de chicotinho com pirulito. Vamos ver o que ele tem pra enfeitar. Ah, Bok. Nossa. Que difícil. Tá até no nível alto, né? Se comparar com o meu. Faz um Psyche que não vai fazer você... Sobreviver não, amigo. Sinto muito. Uma pena pra você. Já era. Quem é o próximo? É um Taurus. Ah, o Taurus, foda-se o Taurus. Só pra agachar outra coisa, vamos alvar esse BIM. Porque, no caso... Terei que usar um ataque de... Opa. Ataque lutador. Se bem que o OVNIC tem um lutador. Ataque lutador. É, mas não é assim mesmo. Ficou congelado, coitada. Já era. Beleza. E o 41. E... Acabou, né? O Robert Garcia se fodeu. Pra cá. Eu realmente não lembro de nada desse ginásio. Então, tô só seguindo. Não tem muito o que fazer. Mais outro pra enfrentar. O chato é que quando você pega essa setenta e mora um monte girando, cara. Pô, coisa chata pra caralho. Ele pegou isso lá da... Da base lá do Equipe Rocket. Uma choque. Eu sei que é spoiler, né? O Giovanni, nossa. Ele é o líder do ginásio. Mas é uma coisa que... Esse jogo faz mais de 10 anos. Faz mais de 15 anos. Então... É muito difícil alguém não saber disso. Só sei que começou agora a jogar Pokémon. Nunca ouviu falar na vida. Então, mas... Né? Difícil. Já era. Ele nem tinha percebido que o Hew só tinha um Pokémon. Já era. Karateca. Por baixo aqui. Não precisa usar aquele golpezinho. Vamos pra cá. Eu vou ter que arrodear, né? Porque esse idiota tá bloqueando o caminho. Provavelmente... É... Era aqui em cima. É... Logo depois na esquerda eu acho que já é o Giovanni. Mas eu vou ter que realmente arrodear tudo. Nossa, que cara exótico. Ele parece... Alguém familiar. Alguém familiar. Eu não... Tô reconhecendo. Alexander. O Psychic. Nada demais. O ruim é que se você quiser que tiver com o Tony Blade, você provavelmente vai torrar o seu Earthquake. Que tem muito Pokémon de veneno. E eu acho que tem mais de 10 Pokémons de veneno. Então você vai chegar no... No coisa zerada. Aqui você tem uma escolha. Você pode usar o Psychic ou o Surf. Eu particularmente prefiro o Psychic. Porque é mais legal de ver o Niddle King morrendo pro Psychic. Uh... Rapaz, já era, amigo. Que pena. Porque eu tenho um Stab pra os dois. Tanto pra água quanto pra Psíquico. E o Niddle King é venenoso e... Terrestre. Então... Fica aí a escolha sua. Vamos continuar girando aí. Que legal. Não sei como é que eu não fico tonto. E eu volto pra essa parte do início. Vamos pra cá, ó. Lembrando que ali embaixo tem negócio, né? Tem um item lá. Vamos ver como é que a gente faz pra pegar o item. Ó, aqui é pra voltar. Ah, droga. Como é que eu faço? Eu vou inventar ele logo. Mas foi chato, hein. Vou ter que voltar agora. Ginásio chato isso. Chato assim, né? É tedioso. Machoque. Não é que é difícil. Mas pra você ver. Tem vários Pokémons aqui, né? Um nível mais ou menos parecido com o meu. Eu não treinei tanto. O máximo que eu fiz foi sair matando os treinadores por aí. Pronto. Fugindo de batalhas normais. As que eu enfrentei, vocês viram. Você vê que não é tão difícil. Porque... É... Algumas pessoas aconselharam. Pô, Gbis. Treine, treine off e tal pra conseguir. Mas não precisa, cara. Não é difícil. Essa primeira geração é bem fácil. É só você montar uma equipe equilibrada. Não precisa ser Pokémons extremamente apelões. Mas vocês veem que esses Pokémons que eu tô usando não são... Eles não são apelões, assim. Tem uns bem maiores, né? Bem, bem mais apelões. E eu não tô me beneficiando de EVs. Eu mal tô treinando como Pokémon selvagem, então... Mas é... Eu tô nem... Ai, não é que Sander, né? Desculpa. Eu vou ter esquecido de dizer isso. Eu botei tudo que é... Topei cálcio, botei 10. Botei carbosso, acho que tá quase 10. Hum... É, agora eu tenho que voltar. Vou voltar pra cá mesmo, vai. Olha que coisa chata. Que coisa gotosa. Certo. Esquerda. Deixa eu pegar esse item logo. Se você quisesse cortar, você poderia ir aqui por cima, ó. Porque lembra que eu enfrentei aquele treinador já. Então o caminho dele já tá liberado. Mas mesmo assim é bom você enfrentar outros pra ir ganhando mais XP também. Depois disso eu vou variar. Porque tá bom de ficar enfrentando só com o Alexander. Highhorn. Eita, cara. Que Pokémon difícil. Assim. É um Pokémon complicado, mas ele se pode legal. Vezes 4 contra ataque de... Assim. Ataque de água. É Vezes 4 contra ele. Ou de grama também. Então... Se ferrar é bonito. Já era. Acabou? Acabou. Eu vou botar um pouco mais exótico. Porque eu pensei em botar o Tony Blade, mas ele tá no nível muito alto. O Old Nick provavelmente vai se foder, mas mesmo assim o nível tá alto. Batata talvez. Assim. Se for contra venenoso, eu me ferro. Então vamos botar o Owen. Olha só. O Owen tem muito a ver, mas vamos lá. Se ele for com um Pokémon de... É... Aquele tipo Highhorn, ele vai se foder. Porque o ataque terrestre é forte contra a pedra. Sando slash, quem se foda sou eu. Né? Fica aí a... A dica. Não sei. Deixa eu mudar aqui, vai. Agora vamos mudar. Realmente o Owen não tem o que fazer contra o... Sando slash. É só... É lá. Ficando mais forte. Aumentando o ataque. Enfim. Tome um surf. Não quero muita conversa. Mesmo assim ele pode até resistir. Não sei. Ele não tem defesa... Ele não tem especial, quase. É. Eu pensei pelo HP dele, mas... O HP dele também não é muito alto. Vai dividir o XP e mesmo assim foi bom. Doug Thrill. Não. Vou mudar não. Não senhor. Como terrestre é para tomar água na cabeça. Toma. Morre, desgraçada. Já era. Crítico. Beleza. Dois pokémons relativamente chatos. Terrestres. E... É... O pessoal costuma optar justamente pelo Doug Thrill. Ao invés do Sando slash. Sando slash não é um pokémon tapelão. Então o pessoal... O High Horn. É tanto de pedra quanto do terrestre. Ele é muito forte. É uma defesa bem alta. O Doug Thrill é muito rápido. Então a galera costuma optar por... Por essas extremidades, né. O que tem... O que tem muita vantagem em alguns lances. Ahn... Eu vou usar o Flamethrower. É só por causa do Stab mesmo. Mas... Não estou fazendo estratégia muito. Ah, eu matou. É, tá dizendo que matou, eu matou, né. Que é o próximo aqui. Machoque. Vamos usar uma estratégia melhor agora. Botar um Confused Ray. It's Confused. Mas vamos ver se ele vai se atacar. É... Isso é bom. Pronto. O Dig só para ganhar tempo. Tá confuso. É, eu quero ter Shop que não vai pegar. E tome o Dig na Cabeça. Pronto. Ah, não matou. Rí, droga. Tá confuso. Vamos lá. Mas... Isso é que é bom, cara. O cara tá lá. Meio cansado. E se estapeia e morre. Fatality. Já era. Quem é o próximo agora? Esse outro babaca aqui. No caso, eu tô indo aqui só porque não tem o que fazer. Depois vai ver se tem um item lá. Eu acho que não tem item aqui. Mas só de curiosidade. É, o Robert Garcia com chicote e pirulito. High Horn. Eu não vou matar ele, né? Mas vamos tentar mesmo assim. Então vamos Confused Ray. Se ele tiver um Earthquake da vida, eu tô fudido. Aê. Se fodeu, foi ele. E o Dig, eu sei que não vai tirar muito dele porque a defesa dele é alta. Mesmo assim vai ser super... É super efetivo. Pá. Olha que legal. Não tá mais confuso. Opa, cuidado, uou, hein? Vamos nos beneficiar já que ele não tem muito especial. Eu sei que... Eita, não vai tirar muito porque ele é de... É, ainda bem. É a terrestre, não vai tirar muito. De pedra também não tirar muito, então. Tem cara de item, né? Não tem item, cara. Não tem item. Acho que já matei todo mundo, né? Quando os caras ficam olhando pros cantos é porque já apanharam. Esse cara aqui embaixo, eu lembro que eu chamei ele. E agora eu vou mudar... Tirar o Owen, né? Quem é que eu coloco? O Batata, só de resenha aqui. Provavelmente vai ser um Pokémon de veneno, mas... Vamos lá. Ah, tá planejando ressuscitar a equipe Rocket. Entendi. Tá, agora não tem mais volta. Tô mostrando minha cara, sou o Giovanni. Tá. Não tem muito problema. Já ganhei de você umas mil vezes, cara. Mil vezes mesmo. Cinco Pokémons, é. Felizmente agora vai ser legal. Ah, não. Raihorn. Sabe o que isso quer dizer? Que ele vai tomar quatro vezes o dano do Resolift. E o Resolift provavelmente vai ser crítico. Então, já era. Não tem o que fazer. Morreu. Não tem nem dúvida. Só demorou pra descer, porque o Life de layout. Mas já era. Doug Thrill. Hum... Não preciso mudar. Tome de novo o Resolift. Ah, aumentou. Aumentou a defesa, foi? Pra quem se usa o especial? Pá. Tua cabeça. E ele conseguiu ali, até porque o Doug Thrill é mais rápido, né? Mesmo assim, se ele tivesse usado um ataque de terrestre aqui, né? Se pudesse, era eu. Ah, Nidokun. Não, não preciso mudar. Nidokun é do tipo terrestre e venenoso. Ah, veneno, é. Que droga. Vamos flechar, vai. Eu pensei... Vamos ver. É, não é muito efetivo, porque tá no veneno. Eu não sabia o que ia considerar. Mesmo assim, você victorou muito. Vamos tentar de novo. Não preciso nem mudar de Pokémon, cara. Acho que com batata dá pra limpar todo mundo. Mas eu vou mudar. Porque acho que batata vai upar agora. Eita, não matou. É, né? Só pra humilhar, só pra humilhar. Megadrain. Só pra humilhar. Toma aqui. Sua alma é minha. Pronto. Nidokun já era. Quem é o próximo? Olha, eu tenho 43. Realmente, me acertei, felizmente. Olha só. Ele tem mais força aqui especial. Nidoking. Vamos mudar aqui. Tonyblade. Não apareça aí pra ajudar, gente. Eu acho massa a foto do Nidoking. Mais uma pena. Eu já vi tantas vezes. Eu já agarra tanto com o Nidoking, cara. Já não joguei tanto. Mas ele vai morrer. Se bem que ele tem uma defesa boa, né? Vamos ver aqui como é que vai ser. Não é, não tão boa assim, amigo. Não, na verdade o Nidoking é bem equilibrado. Raidon. Humilho ele? Ou não? Deixa eu ver. Tonyblade. Deixa eu ver com quem eu upo. Eu tenho uma chance de dizer isso. O Batata tá nível 43. Eu vou tentar deixar o Alexander... Ué, meio estranho, né? Ele em pé. Preferi ele como o Raihorn. Surf. Que vai ser vezes 4. Mas ali eu tinha escolha pra escolher o que eu fizesse, cara. A maioria ali ia se dar bem. Principalmente o Batata ou o Alexander. Mas como o Batata tá no nível 43, pelo menos o Alexander agora vai ficar melhor. Pá, pá, pá. Você venceu, aprova. Toma aqui a Earth Bad. Ainda bem que ele... Me deu aqui. Eu não lembro qual é o ataque que eu vou ganhar. A skill. Qualquer Pokémon... O Pokémon de qualquer nível vai me obedecer. A babá eu posso entrar na liga. E como presente aqui... Temi 27. Eu não sei o que faz. É a Fissure. Ah tá. Vai acabar com o Pokémon com Hit só. Só que esse tem cara de ser... Eu não lembro dele usar a Fissure. Se bem que eu não deixei, né? Ah não, peraí. Desculpa. Dedicar minha vida a estudar Pokémon. É só... Até parece. Ah, ele sumiu. Certo. Agora eu tinha o teleportar aqui do velho jeito mesmo. Hum... Cadê? Como é que teleporta? Ué. Não posso usar isso aqui. Que chato. Tem que ir andando. Olha que coisa... Que coisa joia. Pelo menos eu já posso desviar... Daqueles... Daqueles negocinhos que giram. Beleza. Sai daqui. Bom, tá isso aí. Amizades. Termino essa parte por aqui. Terminei dois ginásios, né? E depois vai ser a parte da... Do caminho pra liga Pokémon. Mas ainda tem um pouco de chão pela frente. Até mais. Tchau, tchau. iltra. Tchau.